Simbora, Simbora ao vivo, rapaz, gosta pra balançar, é Gonzaguinha a gravação A localização, as unhas colam no esquema, hoje é sexta-feira, esse segundo eu vou parar Chama no piseiro que a minha filha, ela de ouro ouro, vai brilhar Chama no piseiro que a minha bota de desconto e meio Vem, voce poeira linda, 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 voce poe Tá no nome que é problema Onde é de um de um esquivão Onde é localização Mas não ia colar no esquema Hoje é sexta-feira, esse segundo eu vou parar Chama no piseiro que a minha filha lá de ouro Vai brilhar Chama no piseiro que a minha bola É de dois conto e meio Chama no piseiro que a minha filha lá de ouro Vai brilhar Chama no piseiro que a minha bola É de dois conto e meio Faz poeira lenta Faz poeira lenta Faz poeira lenta Faz poeira lenta Chegou Chegou Obrigado por assistir